Hora do recado do Telespectador! 33, 99, 111, 14, 43! Enche o telão! Boa tarde, Nico! Sou a Solange de Giro Caldas. Sempre ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Você é a sua melhor companhia do dia. Parabéns pelo excelente trabalho. Com esse tempinho frio, olha como estamos! E rio! KKKKK! Excelente terça-feira pra nós! É, Solange! Sextão é chique, isso sim! A comida fica gostosa feita ali, né? O que será que tem nessas panelas? Uai, aqui por cima ainda tem um forno! Faz o almoço e o miscoito junto! Cê tá doido! Hein? Bom demais! Bom no mundo é, Solange! Não vai aparecer qualquer hora perto desse fogão aí. E o dela tem um acabamento bonitão, hein, rapaz? A da minha avó era... Feito no barro mesmo. Passava com esse barro branco, né? Limpinho! Carro maravilhoso! Próxima! Olá, Nico! É a Sofia! Nico, manda um beijo pra minha avó, Edivane, e para o Adão. Você é nota! Mil! Foi um sonho te conhecer lá no Freidimas! Ah... Foi legal demais! Fui bem recebido naquele Freidimas, viu, menino? É, Saulinho! Perguntaram pra você lá, viu? O Saulo tá comigo hoje aqui. É! Saulo Bernardo! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Eni Silva, do Santa Rita. Não gosto de cozinhar. Uai! Como é que você faz, então? Mas saiu uma costela bovina assada. Inveja da costela que eu fiz sexta-feira. Inveja! É! Bora almoçar? Sou sua fã! Beijos! Ah, o diretor agora acordou. Bora! Falou comida ali. É... Boa tarde, Nico! Sou Ayrton, do Santa Helena. Morei no Carapim há muitos anos. Conheço você demais. Ayrton é amigo nosso. Parabéns pelo melhor programa do Leste Mineiro. Você merece! Manda um beijo pra minha esposa Jacira e pra minha filha Eduarda. Você é nota! Mil! Deus te abençoe! Grande Ayrton! Tamo junto, garoto! Próxima! Oi, meu grande amigo. Aqui é o Enderson, de GV. Boa tarde, Nico! Tudo bom? Eu estou ótimo, graças a Deus. Estou de olho no seu programa e o olho no outro no peixe. É, ué! Um olho no gato e um olho no peixe. Se é que você me entende. É, ué! Olha lá! Sou de olho no seu programa, no gato. Não perco um dia sequer. Manda aquele abraço pra nós aqui no Vitória. Estamos ligadinhos no seu programa. Quer nota? Mil! Aqui é só na pescaria. Rapaz! Ih, já tá limpinho, pronto pra fazer, né, Lamonier? Fritar, cozinhar, assado. Qualquer jeito. Você gosta, né? Eu não gosto muito de peixe, né? Eu como, mas não sou muito enxergado, não. Boa tarde, Nico! Quero dizer que te assisto de segunda a sexta-feira. Ai, sábado não. Sábado eu não tô aqui, não. Sábado até você tá macendo. É isso mesmo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos criar um jornal pro Saulo apresentar sábado e domingo, né? Tem notícia sábado e domingo, Lamonier. Você é nota mil! Gosta do seu jeito de ser e de dar as notícias com leveza. É, a gente tenta aqui, né? De vez em quando vem, igual hoje. Acidente com televisão, dentro de casa, mata criança de 4 anos. Como é que eu aguento um trem desse? Aguento não. Aguento não. Ó, o pedreiro tá trabalhando, cai de cima do prédio. A gente tenta aqui, mano, é brinquedo. Mas tem gente que não gosta dessa leveza, não, viu? Queria que eu ficasse chorando aqui o tempo todo. Tem gente que manda mensagem lá. Você tem que chorar mais. Você tem que gritar, falar mal de autoridade. O tempo todo eu recebo mensagem ali. Cada um tem um jeito, gente. O dia que você estiver aqui, você assistindo, faz o que quiser. Não é meu jeito de apresentar assim, né? Tem que ser com leveza. Manda um beijo pra mim, mando? Aí, qual apresentador que manda beijo pra telespectador? Eu mando. Ó, mandei. Pronto, aí, ó. Deus te abençoe, hoje e sempre. Sabe aquela gravação que a gente faz antes do jornal, no Instagram, com a Marcela? Pra distrair, porque o Instagram é outro público, né? Pra distrair a galera, chamar aqui, pra ver assistir o Balanço Geral. A mulher escreveu lá, que eu tava com o Gabigol falando, você não tem quem te arruma, eu tenho a mulher. Escreveu, que bubiça. Eu falei, bubiça mesmo. Mode as costas. Eu sou mal criado, tem hora que eu tô bravo, menino. Débora Soares, próxima aí. Eu não gosto de internet, tá chato, não. Boa tarde, Nico. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Sou o Iraildo. Essa é a minha netinha Isis, Gabriele, que adora você. Aí, 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 aí. Criança me adora. Principalmente suas dancinhas. Eu vou dançar. Hoje é que dia? Não, sexta-feira eu danço. Manda um beijo pra ela, Nico. Você e sua equipe são mil. Beijo pra ela. Isis, Gabriele. E viva os netinhos. Quem não tem netinho, não sabe o que é viver ainda.